Vai, Valdo, pode chamar a Jaqueline. Não precisa não, que eu sou super pontual, amor. Morei em Londres. Senta aqui, ó. Fica à vontade aqui na casa, tá? Impossível, né? Senta aqui. Senta nessa cadeira de boteco? Vambora. Fica bonitinho aí, que o que eu jantar da dona Jo vai valer super... Cidra! Tá sonsa agora, dona Jo? É Cidra francesa. Pode ler aí. Made in França. É Franca, São Paulo. Finge que é francesa. Dona Jo, o jantar está pronto, estofamento. É, se você me ajudasse, talvez ele estivesse pronto mais rápido, né, Ferdinando? Jaqueline, tá gostando aqui da comidinha do Meyer? Aceita uma sobremesa. Sobremesa? Não, obrigada, amor. Aposto que é pra ver, né? Você gostou desse vídeo? Bota demais, não é não? Agora, tu quer ir mais ainda? Tu clica nesse botão aqui, ó. E se inscreve aí no canal. Você vai ficar sabendo sempre que entrar. E agora que também tem vídeo novo. Tem vídeo novo. Vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó. Aqui, nesse cantinho aqui. Tu clica aqui também. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó. Vai! Dá pra ir. Esse aqui de baixo também. É, dá pra ir. Quer dizer, quer dizer, dá pra ir todo. Aqui, 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 aqui. Vai dando. É, dá para ir todo.